Vamos descer aonde, Renato? Marca aí, Capitão Renato. Vamos cair na bosta, velho. Vamos cair na treta. Deu pra ver se ou a gente explode de raiva, ou se a gente fica feliz, cara. Nossa, eu estou muito, muito lagado. Ah, é. Bom, boa notícia é que eu comecei já quebrando um troço que não tinha nada dentro. Acho que não é nem mesmo, é RFP. Beleza, meu amigo. É, ok, ok. Tá ali, né? Tem dois, dois na Casa Verde lá. Deitou. Vou quebrar todas as tuas janelas, porque se foda, entendeu? Essa merda desse carro. Tá muito, puto. Não, eu vou quebrando todas as janelas, tá ligado? Não, beleza. Ele largou nós, mano. Ele largou nós, cara. Aí é foda. O telefone ali, ó. Quem vai atender? O meu jogo é o cachorro novamente. Vamos aí. Alô? Você acaba de ser atendido pelo Conjunto NET. Digite 1 para satisfação incompleta e digite 5 para esse atendimento foi uma completa bosta. A NET conta com você, pois a NET conecta você com o mundo. Foda-se, foda-se, foda-se. Uma nave para lá, ô rei. Caçar essas naves. Beleza. Então, a nave desapareceu. É, para mim também. Tá ligado? Caralho! Deu um tiro, sem eu estar com a arma na mão. Caralho! Eu não entendi, eu não entendi, mas tudo bem, tá ligado, tipo assim, eu não vou negar, mas você viu, não viu? Ou eu tô ficando maluco? É verdade. Atrás da árvore. Nossa, eu tinha bastante com isso na rica. Que isso, mano? Eu não vou mandar, que é o meu último. Esse cena aqui é do meu lado, do meu lado. Aqui, atrás de você. Rê atrás. Como é que destrói essa nave gigante? Só atirar nela. Nossa, você estourou a nave do meu lado, mano. Mas aqui. Será que dá pra você matar os caras, mano? Eu tava marcando. Boa, porra, bosta, inferno, cu. Eu acho que você não tem que carregar. Ah, não fodeu. Vamos passeio. Tinha cara aí pro morro, ali na frente, ali, ó. Olha lá. Olha lá, aqui, ó. Nessa construção, ali, ó. Ei. Nossa! Vai vindo a direitola, cuidado. A direitola, a direitola. Nossa! Vai descer. Cara, só deitar ele. Só deitar o cara. Só deitar o cara. Tá aqui, ó. Tá restando os amigos dele, velho. Só matar o cara. Eu deitei três dos amigos dele, guys. Vamos! Boa, velho! Só me restar, velho. Quem não tá me restando, dá o scouting aí, tranquilo. É, vocês e mais um, guys. É, então. É isso. Olha a safe, olha a safe, olha a safe. Olha lá, olha lá. No abertão, velho. Tá querendo trocação. Tá ali, 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 na esquerda do Renato. Na esquerda do Renato. Tá bom, tá na vida, tá na vida, tá na vida. Dança comigo, vai! Na primeirinha. Vamos! Vocês agradeceram, tumorista? Mano, eu cuspi na tela do meu monitor, mano. Que nojo. Tá ligado? Ficou aquela baba no meio da tela, mano. Caralho, é foda, mano. Uma queda no Cat 1 Flamingo Gru. Versão brasileira, era bem altruista. De umzinho, eu acho que você seria um ótimo narrador real. Ou um dublador. Ai, tem alguém aqui. Corre! Ainda mais do Roberto Richard, né? Uhum. É uma voz de um verdadeiro Troglozita. Não. Ah, eu tenho. Mano, eu matei dois aqui. Olha! Escreve um livro, então. Já aproveita, publica, pera nada. Não, não. Não sei o que aconteceu. Eu não sei o que aconteceu. Você cheatou, não. Eu fiquei creta, foi que não aconteceu os negócios ali. Tendo tiro aí. Bola, eu tô longe, velho. Tô tentando chegar. Matei, 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 matei. Nossa, a matadeira é uma... A treta acontecendo aqui, bem bonita. É mais um! Toma, sua otária do caralho. Tá aí, já vou, já vou. Deixa eu pegar um kill. Um bonente, tá ligado? Foda-se. Tem uma galera aqui, velho. Tem que ele reconhece. Aí, ele... Foda, morar, mano. Tem uma galera aqui, velho. Cuidado, galera, tô aqui. Ah, tem alguém aqui mesmo. Fora. Era o amigo da mina, eu acho. É, amigo da minha mulher. Pois é, pois é. Mulher de amigo meu, pra mim é homem. Só sexo... Que isso? Alô? Calma, o que que é, mano? Não, pera aí, pera aí. O que que é, mano? Eu não entendi, mano. Eu passei mal. Eu passei mal, velho. Beleza, já peguei o materialzinho. É tiro, cara. Boa, não. Matou mil. Ah, então é... Eu tô vendo essas grana... Oh, carro, 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 carro. Carro, carro. Hum, foi muito longe. Mas a ideia é o quê? É assustar o carro ou ativar? A ideia era assustar ele. Acho que deu certo. É se eles estiverem aqui na frente, a gente se fodeu. Tá ligado? Stephanie, o Ennis. Acertou. Você tá trocando não, Renato? Pode marcar, assim. No meio do mar. No meio do mar. No meio da água. Calma, calma, calma. Deixa ele nadar. Deixa ele nadar. Deitei. Guys, tem ali. Ó, costinha, costinha. Olha, rapaz. Nossa, tá morto. Estou indo nas costas. Só de stride, 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 stride. Boa, 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 boa. E aí, mortezinho. Olha como eu sei nadar. Ai, como você é nadadora, louca. Nada de frente, nada de costas. É uma bela música. Ó, tem AWP que vocês gostam aqui, mano. Ah, eu gosto. Muito bom. Eu vou nadando, eu sou nadadeira. Uma belíssima sereia. Só faltou o rabo de peixe. Tá ali, guys. Ó, tem mais um ali, ó. Guys, guys, help. Ai. Ai, eu morri. Olá. Botão do meio do mouse. Vou lá pra cima. Vai, Rê. Vai interrogar de novo. Pegou meu cartão. Renato, de novo aí, eu acho. Estou, meu friend. Não conseguia sair, velho. Eu não sei editar, velho. Eu tenho que quebrar na mão os troços. Estou na casa laranja. Peguei aqui um baúzito. Baúzito, baúzito, com shield. Tá? Já tá nada. Morri. Tem, tem um ali naquela casa lisa. O John. Mr. Little John. Ele tá vivão? Ele tá bem ou não? Ah, tá, tá, tá. Tá deitado só, apenas. Tô escutando carro, carro, carro. Aonde? Acabou de sair do posto. Estava no posto de piranga. Tá morto. Ah, morreu aqui, morreu. Morreu, ele morreu. Calma, calma. Não. Eu tava só dando uns tiros e advertência aí, mano. Era só pra te... Acabou a munição. Não, padeceu. Nossa. Nossa, que coisa, né? Estão atirando em mim. Da donde? Da donde? Ai, como eu queria uma sniper agora. Cadê? É só esse? Mano, coitado dele, velho. Deu levemente dó. Pô, aí foi um pouco de desistência. Guys, vamos pra safe que o troço fedeu, mano. Ah, não. Ah, Renata é barbeiro, velho. Não, não. Não vem com essa de barbeiro, não. O que que eu fiz? Opa, vejo pessoas, pessoas ali na ponte. O cara... Embaixo da ponte aqui também, ó. Tá na marca. Cara, eles não estão indo pra safe, velho. Ah, eu acho que é bot, mano. Ou tá away, velho. Não é possível. Os caras não estão nem se mexendo, mano. Não, construiu? Derrubado. Já vi ele subindo, já vi ele subindo, já vi ele subindo. Relaxar. Parar não acerta, mano. Não acerta, não pega, né? Peguei um. Tô sem construção. Nossa. Nossa. Ele matou o que estava morto. Eu matei o que já estava afetado. É o último, na verdade, né? Eu vou me dar. Tão, 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 tín, tão, tín, tão, tão, tín, 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 tín. Tão, tão. Muito bom. Tchau!